Outra vez Feito o vento As lembranças vão tomando Os pensamentos Queria que ela soubesse como eu estou Queria falar da saudade que em mim ficou Queria que ela soubesse do meu coração Queria que ela entendesse minha solidão Se ainda me ama Não me deixe mergulhado na incerteza Se ainda me ama Dê notícias e sufoque essa tristeza Ligue ao menos Há de ser um pouquinho de você Eu queria só saber Um pouquinho de você Música Queria que ela soubesse como eu estou Queria falar da saudade que em mim ficou Queria que ela soubesse do meu coração Queria que ela entendesse minha solidão Se ainda me ama Não me deixe mergulhado na incerteza Se ainda me ama Dê notícias e sufoque essa tristeza Ligue ao menos Ligue ao menos Só saber Só saber Um pouquinho De você Dê notícias e sufoque essa tristeza